Música Bala galera, aqui quem fala é o MrZock E bom galera, hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal E galera, eu estou trazendo um mapa muito épico Que eu baixei recentemente É um mapa do Jurassic Park Eu baixei, achei ele super épico E decidi trazer para vocês galera E galera, eu parabenizo muito quem fez esse mapa Que foi o Venom Underline Rex Ele é um cara muito, muito foda galera Se vocês verem as construções Para quem quiser ver, o download do mapa vai estar aí na descrição Com certeza deve ter dado muito trabalho Então galera, vamos começar aqui o nosso tour pelo Jurassic World Vamos começar aqui Primeiro a gente começa por essa rampa aqui Vamos correndo Aí depois a gente vem por essa escada Eu assisti o filme, mas eu não me lembro em detalhes de como é o mapa Mas eu me lembro de alguns monumentos importantes galera Então vamos aqui Aqui é um... É como se fosse uma estação né Para você passar Vamos passar aqui Vamos passar aqui Que a gente vai entrar por aquele portão Bem épico do que era Jurassic Park Que agora é Jurassic World Então vai demorar um pouquinho aqui Se eu não me engano Que eu nem me lembro mais Deixa eu ver Vamos esperar É galera Olha só Que época Tem até os detalhes do fogo Tudo mais Tem os portões abertos Muito época galera E aqui É onde vai começar Vamos sair aqui do Minecraft E vamos começar a voar Aqui É o mar Que é onde aquele Dinossauro gigante Olha Olha que épico galera Dinossauro gigante Assim Aqui aquele dinossauro gigante Vai comer aquele tubarão Meu Deus galera É muito épico É... Não é 3D Mas é uma pixel art Mas mesmo assim é épico Aqui ó galera Tem até arena Mas Essa parte aqui Só tá super plana Essa parte aqui Tá super plana Então vamos continuar aqui Tem ó O cordão aqui Que foi feito com cobblestone wall Com Paredes De pedra né Deve ter dado muito trabalho E mais pra cá galera A gente tem É... Vamos dizer Aquela arena Que eu nem me lembro dela No filme Mas eu acho que É a arena Onde fica aquele Dinossauro branco É o Tiranossauro rex Fundido com O Velociraptor Olha galera Também uma pixel art Mas tá muito épica Olha assim de longe Parece mais um pouquinho Vamos olhar aqui É pronto E aqui galera Onde fica As partes Do entretenimento Do parque Que aqui É onde fica o mar Que é onde Aquele dinossauro É um gigante Fica Aqui é onde fica Ali É onde fica Eu não me lembro direito É mas eu não sei Não tem nada dentro Ali são as lojinhas E mais pra frente E mais pra frente Acho que a gente Vai ter É A gente tem Esse centro aqui Que eu acho que É mais pra um museu Que ele não tem nada Dentro também Só tem bancos Assim Olha aqui Muito épico galera Vamos sair aqui Pra essa outra entrada Eu não explorei o mapa Completo ainda Mas vamos explorar aqui Pelo resto do vídeo Aqui as coisas aqui Tem Só que eu não me lembro Pra que realmente é Vamos mais pra frente Pra ver Se tem alguma coisa Eu acho que não deve ter nada Acho que o parque é só isso Mas acho que deve ter Aquela área de contenção Ou não Não me lembro direito Eu acho que não vai ter nada Não vai ter nada Além daqueles monumentos É não vai ter nada Vamos Vamos pra cá A gente vai nasar o vídeo Vamos parar Aqui em cima Então galera Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Compartilhe Pra ajudar na divulgação Do canal Nas redes sociais No twitter Facebook Instagram Tudo que tiver É Inscreva-se Pra não perder nenhum vídeo De Minecraft De mapas Porque Tem muito mapa épico Ainda disponível E eu vou baixar Um monte Pra trazer pra vocês Então galera O download do mapa Vai estar aí na descrição Como eu sou iOS Eu fiz O download Pelo Pelo computador E mais pra quem tem Android Pode fazer Diretamente pelo celular Então galera Falou E tchau 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 Tchau